Eu quero fazer isso algum dia. Vai, mata aí, ó. Vagabando. Eu legitimamente vou matar ninguém. Que adianta ele me matar e morrer? Não, eu vou botar o Baron, fazer favor. Baron, puro. Ah, tá, você matou, né? Não, cara, vocês não estavam fazendo o Baron, né? Não. Ah, tá. Ô, 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 Gustavo. Oi. Olha a frente se eu tiver uma arma na mão, porque aí o negócio é ficar preto com o seu lado, viu, moleque? Tem, viu? Tem que ir ao bom tempo? Não, ele quis me trolar, né? Mas não deu bom porque eu tô afinado pra caralho.